Gente linda, começando mais um vídeo, já deixa a curtidinha, se inscreve no canal e vamos lá! No vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês aí as compras do mês de novembro, né? Já estamos no mês de novembro, hoje é 3 de novembro e vamos lá fazer compra. Eu esperei chegar à noite, né? Porque tava esperando a encomenda chegar, que diz que tava em rota de entrega, só que até agora não entregaram, né? Que foi umas blusas do Brasil que eu comprei, né, gente? Pra Copa, ó! Já se preparando pra Copa, né? Todo ano eu sempre queria comprar as blusas do Brasil, mas nos anos anteriores não dava pra comprar. Nesse ano eu comprei, né? Não é que dê agora esse ano, porque esse mês é o mês que a gente vai estar mais apertado aqui em casa, gente. As coisas apertou, infelizmente, né? Mas é assim pra todo mundo, né, gente? Uma hora a gente passa por bênçãos, vitórias, outras horas a gente passa pelas provações, pelos afetos da vida, né? E é assim mesmo, né? A vida. A gente tem que saber lidar com os problemas, né? Conseguir sobreviver. É difícil, é, né? Tem hora que ter vontade de chorar, sair correndo, gritar, tem, né? Mas temos que ter força, né? Segurar firme nas mãos de Deus que tudo dá certo, né? E aí, gente, como eu sempre mostro pra vocês, sempre falo com vocês, eu sempre compro só o que tá precisando mesmo, né, gente? Então, a gente vai estar comprando só o mesmo que tá precisando. Aqui em casa ainda tem arroz e tem feijão ainda, acho que tem um pacote de arroz, tem acho que uns três pacotes de feijão, tem sal, né? Então vai ser mais o grosso, é uma misturinha. Biscoito aqui toda semana a gente tem que comprar, né? Que é pro lanche, a gente come mais biscoito no lanche, né, gente? Até porque a gente não tem dinheiro pra estar comprando pão todo dia, todo dia, né? Ia sair bem mais caro. Por isso que eu sempre compro biscoito, né, pra estar lanchando aqui. E aí vamos indo lá, gente, sem mais enrolação, né? Vamos ver se as coisas estão na promoção e aí eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Cheguei aqui, o mercado lá tava lotado, gente. Aí eu levei o celular pra gravar a estrada, né, indo à noite. Acabei esquecendo de gravar, mas antes tivesse deixado ele carregando, né, que ele tá até descarregado. E, gente, as coisas esse mês tá bem carinho, viu? Verdura, misericórdia. As verduras tão tudo caro. É como eu falei pra vocês, né, comprei só o principal mesmo, assim, o necessário. E depois a gente vai comprando, né, ao decorrer dos meses a gente vai comprando o que for faltando, né? Se der pra comprar também. E esse mês o negócio tá feio. Mas, ah, gente, lembrando aí, gente, assistem os anúncios, assistem os vídeos que vocês não assistiram. Pra mim conseguir, ó, esse mês eu tenho que bater a meta, eu tenho que ganhar 12 dólares esse mês. Pra mês que vem eu poder receber meu pagamento do YouTube, gente. Porque só recebe com 100 dólares, né? Então, eu tenho que bater a meta de 12 dólares esse mês. Pra mês que vem eu receber, né, gente? Pro Natal. Então, assistem os vídeos, tá bom? Me segue também lá no Instagram, gente. Tô postando bastante coisa lá pra vocês verem, tá bom? Vou deixar aí, passando aí meu Instagram. Pra vocês irem lá acompanhar o meu dia a dia, minha rotina. Mas, vamos lá, que eu vou mostrar aqui tudo pra vocês as compras. Então, foi isso aqui tudo que a gente comprou. E eu vou começar aqui, por aqui, sempre onde eu começo, né? Pelo cantinho. Não repara minhas unhas não, que o esmalte tá até saindo. Mas, tudo bem. Aqui, ó, eu comprei um quilo de contrafilé, ó. Deu 32 reais. Semana passada, comprei um quilo. Tinha dado 29. Essa semana já deu 32 reais. Tudo bem, né? E aí, comprei um quilo aqui pra gente comer. E aí, comprei também aqui, é, filezinho de peito de frango. Ó, esse daqui tava 13 reais, esse saquinho aqui. Então, achei que tava barato. Não sei, né? Aí, comprei, né, gente? Então, de carne, mistura, só foram esses dois aqui. Aqui, gente, eu comprei essas berinjelas. Porque eu vi, né? A receita de lasanha de berinjela. Aí, eu tô querendo fazer, ó. É, vou gravar. Vou ver se eu gravo pra vocês eu fazendo essa lasanha, né? E agora que eu estou na reeducação, alimentar novamente, gente. Sim, comecei novamente. Pensei se eu gravaria pra vocês ou não, né, gente? Mas, já tem aí, já vai fazer quase um mês que eu tô aí de reeducação alimentar de novo. Quase um mês, não. Tem duas semanas. Vai pra três semanas. E, gente, já perdi cinco quilos. Uhul! Vocês viram aí o vídeo do aniversário da Alice? Gente, meu Deus do céu. Tava enorme, enorme. E não tava me fazendo bem, né, gente? Então, agora eu estou firme e forte na reeducação. E, brevemente, vou começar a gravar pra vocês, tá bom? E aí, eu vou ver te fazer essa lasanha aqui amanhã. Essa lasanha de berinjela, né? Mais fitzinha, assim. Aí, comprei aqui também, ó, é... Como é que é o nome? Pimentão, né? Pra fazer uns omelete bem gostoso. Aqui, gente, eu comprei, ó, manga. Porque a manga tá barata, né? Também tá na época de manga. É... Tava R$1,99 o quilo. Então, comprei só essas três aqui. Praticamente toda semana eu tô comprando manga. Gente, peguei meu filho, biscoito não caiu no chão. Aí, comprei aqui cheiro verde, ó. Um cheiro verde. Não tava muito bem, não. Bom, não. Esse cheiro verde, ó, tava bem novinho. Só tinha assim. Aí, comprei aqui tomate, gente. R$1,99 o tomate. Só comprei alguns. Eu comprei uns ali semana passada. E aí, só que os da semana passada tava verde. Aí, eu comprei esses daqui que tava melhorzinho, né? Pra essa semana. E aí, gente, ó. Eu comprei aqui melão. Tava R$1,99 o quilo do melão. Aí, eu comprei esse melãozinho ali, né? Também de frutinhas. Pega o biscoito aqui, pra mãe. Tá. Listo. Aí, aqui, gente, ó. Eu comprei cenoura. Três cenoura. Tava dois e pouca cenoura. Comprei esse alho aqui, ó. Semana passada, gente. Eu fui lá, comprei três cabeças de alho. Tava R$9,99 o quilo do alho. Essa semana já tá R$20,00. E aí, eu comprei só mais algumas aqui pra complementar, né? E aí, comprei batata, ó. Tava R$1,99 a batata. Comprei esse saco de batata aqui. Comprei aqui maçã, ó. Também. Comprei, acho que com as seis maçãs. Comprei dessa uvinha aqui, gente, que eu tô comprando bastante, ó. Já tem ali na geladeira duas cartelinhas dessa uva. E eu gosto dela, gente, porque ela é bem docinha, essa uva. Aí, eu fico tentando caçar o nome. Não sei se é Perbone ou Vitória, não sei. Mas é bem gostosa essa uva, gente. Bem docinha, docinha, docinha. E aí, às vezes, dá vontade de comer uns doces, né? É só comer uma uvinha que passa à vontade. Aqui, ó. Eu comprei aqui uma cebola só também pra colocar nos omeletes aí da vida. Aí, vamos lá pra parte aqui de biscoitos, essas coisas, ó. Gente, esses biscoitos aqui estavam baratinhos. Tava R$2,99. Eu falo assim baratinho porque geralmente é R$4,99 aqui, né? R$4,00, R$5,99 aqui onde eu moro. É o preço deles, né? Até abri aqui, ó, que eu dei um pra um rapaz lá que tava lá no estacionamento. E aí, gente, ó, eu comprei esse pacotinho aqui que é pra criança, né? Mais o esposo. E comprei esse integral aqui pra mim, ó. Tá vendo, ó? Esse daqui, integral pra mim comer, né? Nas minhas reeducações alimentares. Aí, tanto um quanto o outro tava R$2,99 cada. Aí, comprei aqui, gente, ó, esses biscoitos Krem Krak, ó. Tava R$4,99 e eu comprei dois, assim, de sal, ó, do lanche também, né? Do dia a dia. Aqui, comprei esse café, né? Compramos esse café Santa Clara aqui, ó. E compramos também aqui, gente, esse biscoito MG, essa rosquinha aqui. Tava R$5,99. Aí, compramos esse pacote aqui. Ainda na parte de biscoito aqui, comprei esse daqui da Nespit, ó. Também pra mim essa educação. Esse daqui é de banana, aveia e canela. Comprei esse. E comprei esses três aqui negresco pras crianças, ó. Pra mandar pra escola, também em casa, sei lá. Comprei aqui também um sazãozinho, ó. Como sempre, né? Aí, gente, comprei aqui, ó, esse salgadinho. Lembra da infância. Quem lembra desse salgadinho na infância? Micão. Eu nunca mais tinha achado dele. E aí, na minha infância, né, era R$1,00. E a gente já achava caro, né? Imagina agora, R$3,99. Aí, eu comprei, né, gente? Pra relembrar os tempos antigos. Ó, eu comprei um de presunto e um de galinha caipira. Tava R$3,99 cada, né? Como eu falei. Aqui, comprei, né, gente? Pra um dia de correria aí, né? Uma hora de correria. Às vezes, não dá pra fazer comida. Aí, eu comprei aqui. É quatro miojos. Esse daqui de carne da predileta. Predileta. Aí, comprei quatro. Aqui, comprei pra fazer a lasanha de berinjela. O queijo, ó. Achei esse queijo barato, gente. Geralmente, esses pedaços de queijo, assim, ó. Tá R$20,00 e poucos reais aqui no mercadinho. E esse mês, ó. R$13,00. Eu comprei logo esse pedacinho aqui. Achei barato. E comprei duas bandejinhas dessas de presunto. Tava R$4,99 cada, ó. Aí, comprei também. Porque é pra botar na lasanha. Aí, gente. Comprei aqui, ó. Um chicletinho sem açúcar, né? Pra tá mascando. Quando sentir vontade de comer um doce, né? E comprei aqui um house, né? Só de ver em quando, né? E comprei aqui uma margarina delícia, ó. Essa margarina até que tava barata. R$5,99. No outro mês, tava R$7,00 e poucas margarinas. Aí, comprei aqui chimichurri, ó. Temperinho também. Pra colocar nos omeletes. Nas receitinhas. E comprei também orégano, ó. Pra colocar na lasanha de berinjela. Aqui também comprei esse milho também. Pra colocar nos omeletes. Vamos ver se fica bom, né? Aqui comprei quatro vitaminas, ó. Duas de salada de fruta e duas de morango. Pra mandar pra escola também, das crianças. E também comprei aqui dois pacotes dessa petinha, né? Eu chamo de peta. Vocês chamam de que aí, gente? Eu chamo de peta. Tava R$3,55. Essa daqui R$3,40. Uma é pra mim, né? E a outra é pra as crianças, mas o marido. E aí comprei aqui essa cartela de ovo aqui, ó. Tava R$16,00 a cartela de ovo. O óleo, né? Que o óleo daqui acabou. Comprei só um só. Depois a gente vai comprando. E comprei aqui esse molho também pra botar na lasanha. Esse molho de tomate. Aqui eu comprei aqui também pra mim, gente. Esse pão integral aqui com castanha, né? Pra um café da tarde, lanche da manhã, né? E comprei aqui também uma açúcar, que é daqui de casa acabou. Aí passando aqui pros produtos de limpeza que eu comprei esse mês. Foram dois sabonetes. Gente, que esse sabonete tá caro, viu? R$2,25. O mais barato que eu achei. Achei caro, porque nos outros meses tava bem mais barato. E aí eu comprei só dois mesmo. Depois que acabar, compra mais. Comprei aqui esse Rexona. Rexona desodorante, né? Bem cheirosinho, ó. Tava R$8,00 e pouco. Comprei esse. Comprei dois creme dental, ó. R$1,99 cada. Tava barato. R$10,99 a barra de sabão aqui. O pacote que aí daqui de casa acabou. Aí comprei só essa aleatória aqui. Essa fita isolante, né? Tava R$3,00 e pouquinho. Comprei água sanitária. Essa daqui tava barato, gente. Dois litros, R$4,99, ó. Achei barato. Aí comprei esse daqui de dois litros. Comprei amaciante. Comprei só um sabãozinho em pó dessa vez aqui. Desse daqui de 800 gramas. Geralmente eu compro de um quilo e novecentos. Dois quilos, né? Mas esse mês eu só comprei de 800 gramas. Porque eu ganhei dois litros de sabonete líquido, né? E aí eu vou tá usando pra lavar as louças. As roupas. E aí comprei também esse kitzinho aqui, ó. Esse mês tava barato. Acho que era R$11,99 ou R$13,00. Acho que era R$11,00. É shampoo e condicionador da Niel Gold, ó. Comprei esse mês da Niel Gold, né? E aí eu acho que não ficou faltando mais nada não, né, gente? Porque geralmente quando eu vou finalizar o vídeo, que eu já tô até editando, gente. Eu vou ver. Esqueci de mostrar as coisas aqui ao redor pra vocês, né? Mas acredito eu que não tá faltando mais nada. Então essas foram as compras do mês de novembro. E todas essas compras, ó, deu num valor de R$322,18. Saiu mais barato do que os meses passados. O mês passado acho que tinha dado R$400,00 e pouco, né? R$370,00 e pouco. Então, deu R$322,00. Oi, não quer focar. R$322,18, né? Foi o valor que deu. Então, o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado aí das minhas comprinhas, né? Eu coloquei nos comentários aí de se na cidade de vocês também tá caro. Como é que tá os preços, né? Se vocês conhecem alguns produtos que tem aqui, que eu comprei, tá bom? Fiquem todos com Deus na paz e Senhor Jesus Cristo. Um super beijão. Tchau! Tchau!